A parte que chega até a ETA Sabuó Chegando lá na nossa ETA A gente passa pelos filtros Onde é feito dentro da lavagem Quando está chegando turbidez É feito adicionamento de cloro E de ácido fosilíceo Na cara inventada No caso do sulfato da barrilha Quando tem alguma alteração do pH A gente utiliza o sulfato ou a barrilha Para acertar o pH Para fazer o tratamento da água Passou no tanque de contato Ela já está própria Para abastecer Os setores Sabuó, Macuco E da Barnabé Vocês lembram que eu falei para vocês Que vem uma população de água bruta E retorna uma de água cotada Para a ilha Então a gente abastece por essas duas bombas aqui Além dessas duas bombas Como o reservatório Sabuó O reservatório que está lá no Sabuó É do mesmo nível da ilha Barnabé A gente abre uma interligação Que manda água com gravidade Para a ilha Barnabé Temos duas opções Para a ilha Barnabé E todas essas bombas aqui Mesmo essas três aqui Ficam lá na reta Sabuó A gente controla tudo por aqui Liga, desliga No caso do Sabuó A gente tem um reservatório menor do que esse Aqui é um reservatório de 850 Lá é um reservatório de 250 metros cúbicos Essa bomba 3 e 4 Abastece esse reservatório E a bomba 7 e 8 Abastece a rede Sabuó Que vai desde a Alemoa Na Petrobras Até o meio do Porto ali Essa bomba 5 e 6 Abastece esse reservatório Como eu mostrei para vocês E essas três São aquelas Que vocês entraram lá dentro Essas três bombas Aqui é o modelo do filtro Para fazer a retroalavagem A gente está acumulando por aqui também Casa Química Que está lá Lá tem reservatório de cloro Barrilhas Patro e ácido Tocilíceo E eu vou partir agora das elevatórias Aqui são as 19 elevatórias Que ficam distribuídas na área do Porto Na região sul e norte Vermelho Não está bombeando o esgoto Está desligado as duas bombas Verde Tem alguma bomba ligada E amarelo Tem alguma bomba em fase Vou mostrar para vocês agora Um modelo de uma elevatória Que é o modelo de uma elevatória Uma elevatória tem um conjunto De duas bombas Um lead Para ver o nível Quanto tem de esgoto na elevatória E um pitch Para ver quanto tem de pressão Tem um gradeamento também Que retém uma parte do material Que é feito a de peso na elevatória E aqui a gente controla o nível Pelo P&D Aqui a gente controla o nível Que a gente quer Em determinada vazão Tem um tempo de acionamento Nós colocamos também No caso Em 20 minutos Mesmo se não atingir o nível Que nós colocamos aqui Essa bomba vai acionar Quando ficar um mau cheiro Na elevatória Aqui a bomba em falha Que você já tinha falado Lá Que eu já tinha falado Lá No caso Essa bomba está em manutenção E aí você aí Trabalha tranquilo com uma bomba só É Que resabra muito Não dá falta Ah tá Mas sim Ele foi feito E pode trabalhar com uma bomba Então dependendo do nível Se tiver tempo Ela trabalha as duas bombas E com um junto Ela alterna? Alterna Tudo no automático Sim Mas as vezes Chegar no nível aqui Trabalha as duas juntos Aí Chega no determinado nível Aí volta Aí volta Aí a gente Aqui a gente programa o nível Que a gente quer Sete points A gente programa Liga a segunda bomba 4,50 Liga a primeira bomba 2 metros Com 0,70 Ativei uma bomba 0,60 Vai desligar a outra Legal Tudo isso já é estabelecido por quem? Vocês Fazem um cálculo? Eu fiz um estudo antes E a gente No dia a dia A gente sabe mais ou menos O que é melhor Para ligar a bomba Cada elevatória tem um nível Umas são mais Umas são menos E eu falei São um nível de privacias E as privacias Que a região da ponta da praia Libra Tudo esgoto Pra caramba E tem umas que fica no costado Que uma recalca pra outra São elevatórias que são bem pouco esgoto A dimensão da elevatória Até é menor O tamanho do tanque Então na verdade Ela não é ativada por tempo Ela é ativada por volume Então Como eu falei pra vocês É o volume que a gente estabelece E o tempo também Ah Se eu quiser colocar o tempo aqui Você viu que tinha 20 minutos Com o elevatório Essa aqui Como é menor A gente tem o tempo de assinamento Deu de 20 minutos Tá A gente que programa De acordo com a vazão Entendi Aqui ó Todo o que tem histórico Set points Tem relatórios E o que fizer aqui Esse cara fizer alguma cagada aqui Tem como saber Tem como saber quem foi Tem como saber Que horas foi Dá pra denunciar quem foi Dá pra denunciar quem foi Que horas foi Não foi de manhã Se foi à noite Ah não Eu sorria que eu estou De todos os carros Eu não sei lá Que horas foi Que horas foi Que horas foi Fala 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 Pode falar Pô Aqui eu fui que sobrar Uma prestação Que eu mostrei pra vocês Lá no começo É a caixa de entrada Do esgoto Passa pelo gradeamento Lembra que eu falei Que tinha uma calha abaixo Que não dava pra gente visualizar Aí no momento O pessoal ali Estava chegando 25 minutos por segundo Agora está chegando 7 Depende Varia Mas a média do que é 7 E aqui é o pH metular Aí vai com o pH metular Aí vai com o pH metular 7 Deixando É Normalmente Deixando Deixa aqui marcado Aqui Aqui é o O outro que está reciculando No meio do desenhador Como eu falei pra vocês Que está reciculando No processo Tanque biológico Com os difusores de ar Passa pelo decantador Decantador, adensador Depois a saída Ó Está saindo agora 15 minutos por segundo E aqui é a torre de água de reuso Aqui é a casa química Aqui nesse caso Esse tanque São dois tanques De reservatório de cloro Aqui na estação O que está piscando É o que está operando São os decantadores Torre de água de reuso Aqui é um alarme Quando atinge um determinado nível Aciona o alarme Para orientar o operador Também É um auxílio Aí ele vem aqui Reconhece e vê como é que está A situação da elevatória Pode dar um transbordo Sei lá Qual que é o pior O pior ou o pior O pior que é Então ele acusa aqui Para não Ficar vermelho E você tem Um plano No caso Vai As bombas Fibrarem falha Aí no caso O operador Ou se é a de operação Tem que ir no local E armar esses elevatórios Ninguém fica aqui na dele Ninguém Aí ele é a correria Não Fica um aqui E um galavoro A correria mesmo A correria A correria Mas o Dino não tem Tem algum papel Mais grave Que o outro Tem algum papel Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como É um plano Tem um plano Pra ir Então Quero de energia A gente tem que levar O gerador O gerador morro Para a elevatória Para poder alimentar Para poder ligar Para poder ligar A bolsa Mas não liga Mas aí Porque o pessoal É de lado Quando seja isso De madrugada A gente tem que acionar O alerta Sistão Para vir Então o local para ligar para a gente. Já rolou de manco, Caio? Não. O mesmo no local. Caio no encantador. E ae? A gente está vivo ainda. Caio um aviso não está aqui de contato também, né? Ele deixou a minha moda. Ele deixou a minha moda. A gente chegou a pegar a água. Não, ficou lá. Não achamos ela não. Não sei se os caras não deram a água aí. Eu quase pulei lá dentro para pegar a chave. Agora eu te embora. Boa. Acabou, tá bom? Boa. Então pessoal, isso é uma parte de ele, é de supervisão. Eu sou fixo. Espero que vocês tenham contato aí. Tá bom, tá legal. Aqui ó.